Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Lição 15 – Tolerância Você pode fazer se acreditar que pode. Existem duas características significativas da intolerância e sua atenção será dirigida a elas no começo desta lição. Essas características são, primeira, a intolerância é uma forma de ignorância que deve ser dominada antes que qualquer forma duradoura de sucesso possa ser atingida. É a causa principal de todas as guerras. Faz inimigos nos negócios e nas profissões. Desintegra forças organizadas da sociedade de milhares de formas e posta-se como um gigante poderoso, como uma barreira à abolição da guerra. Destrona a razão e a substitui pela psicologia de massas. Segunda, a intolerância é a principal força desintegradora nas religiões organizadas do mundo, onde causa desgraças com o maior poder do bem que existe nesta terra, despedaçando-se esse poder em pequenas seitas e denominações que fazem tanto esforço opondo-se umas às outras quanto fazem para destruir os males do mundo. Mas essa acusação à intolerância é genérica. Vamos ver como ela afeta você, o indivíduo. É óbvio que qualquer coisa que impede o progresso da civilização representa também uma barreira para cada indivíduo. Em sentido contrário, qualquer coisa que obscureça a mente do indivíduo e retarde seu desenvolvimento mental, moral e espiritual retarda também o progresso da civilização. Tudo isso são afirmações abstratas de uma grande verdade. Visto que afirmações abstratas não são nem interessantes, nem altamente informativas, vamos adiante para ilustrar mais concretamente os efeitos danosos da intolerância. Começarei descrevendo um episódio que mencionei bastante em praticamente todas as palestras que fiz nos últimos cinco anos. Porém, como a fria página impressa tem um efeito modificador que torna possível uma interpretação errada do fato descrito, acredito ser necessário alertá-lo para não ler por trás dessas linhas um significado que não tenho a intenção de colocar. Você fará uma injustiça consigo se negligenciar ou intencionalmente recusar-se a estudar esse exemplo nas exatas palavras e com o exato significado que desejo que essas palavras transmitam. Um significado tão claro quanto consigo fazer a linguagem transmitir. Enquanto lê sobre o episódio, coloque-se em meu lugar e veja se também não teve experiência parecida e, se teve, que lição ela ensinou. Um dia fui apresentado a um rapaz de excepcional boa aparência. Os olhos claros, o aperto de mão caloroso, o tom da voz e o esplêndido bom gosto com que estava arrumado indicavam um rapaz do mais elevado nível intelectual. Era um típico jovem universitário norte-americano e, enquanto passava os olhos sobre ele, estudando rapidamente sua personalidade, como alguém naturalmente faria sob tais circunstâncias, vi um broche dos cavaleiros de Colombo em seu colete. Imediatamente soltei sua mão como se fosse um pedaço de gelo. Foi um gesto tão súbito que surpreendeu a mim e a ele. Enquanto me desculpava e me afastava, olhei para o broche maçônico em meu colete, dei outra olhada no broche de cavaleiro de Colombo e me perguntei como umas bugingangas dessas podem provocar tamanho abismo entre homens que não sabem nada uns dos outros. Continuei pensando no incidente o resto do dia porque aquilo me incomodou. Sempre tive considerável orgulho do pensamento de que eu era tolerante com todos os homens, mas ali estava uma explosão espontânea de intolerância para provar que, no fundo de meu subconsciente, existia um complexo que estava me influenciando no rumo de uma mente estreita. A descoberta me chocou tanto que comecei um processo sistemático de psicanálise para procurar nas profundezas de minha alma a causa de minha grosseria. Perguntei a mim mesmo repetidamente, por que soltei a mão daquele jovem e me afastei dele tão abruptamente se não sabia nada sobre ele? Claro que a resposta me levou sempre de volta ao broche dos cavaleiros de Colombo que ele usava, mas isso não era uma resposta de verdade e, portanto, não me satisfez. Então, comecei a fazer alguns trabalhos de pesquisa no campo da religião. Comecei a estudar o catolicismo e o protestantismo até rastrear os primórdios de ambos, uma linha de procedimento que, devo confessar, me trouxe mais entendimento dos problemas da vida do que eu havia adquirido de outras fontes. Primeiro, revelou-se o fato de que o catolicismo e protestantismo diferem mais na forma do que no efeito. Ambos baseiam-se exatamente na mesma causa. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!